em Manaus. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento Sua Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, muita paz que o Senhor Jesus nos envolva, estamos retornando para o nosso encontro semanal do estudo da obra da Joana, na Companhia dos Amigos. A Mauri Santos. Isso. E o Eduardo Araújo, que agora foi tomar água dele, cada um programa, um toma a sua água, de repente. Mas nós vamos continuar o nosso estudo do livro Homem Integral, no capítulo 6, que vai falar da maturidade psicológica, concluindo hoje o item ter e ser. quando a Joana vem falar desses valores transitórios, que nos convida a posse, e fala também desses valores transcendentes, que nos convida a conquista, a verdadeira conquista, não é? É de sermos pessoas melhores, aproveitarmos as oportunidades para o autoconhecimento, e nos lembrando de Jesus, quando nos convida a conquistar valores, onde o ladrão, a traça e a ferrugem não destrói. É verdade. Não é? Jesus já estava lá. Precisou Joana, que lidou com Jesus na época, esteve ali aprendendo, vir mais tarde, para desdobrar a mensagem do Evangelho, atendendo a nossa inteligência, tão mal utilizada no passado, não é? Que estivemos conversando no programa anterior, que Jesus não nos convida a mendicância. E nos lembramos do professor Hermógenes, que tem uma colocação que diz assim, nós somos herdeiros do reino, mas a bruxa da ignorância tenta nos hipnotizar convencendo que somos eternos mendíacos. perfeitos. Né? Então, mas nós estamos agora raciocinando essa ideia, estamos no campo das ideias, nosso desafio é migrar para o campo das emoções. Então, isso que a gente lembra, fala, comenta, tem que fazer parte da nossa reflexão, porque aqui no programa, o livro está com a mensagem, nós somos seres inteligentes, gostamos de estudar. Então, é muito fácil para nós fazer uma, tirar a compreensão da letra. O desafio é educar a nossa emoção de acordo com essa letra, quando saímos da rádio, que estamos na rua, lidamos com situações onde a vida nos seduz. Perfeito. A vida nos traz oportunidades sedutoras, e nós precisamos, aos pouquinhos, não adianta querer de uma vez só dar a largada e conquistar, porque não é assim. se esse trabalho fosse para uma única existência, não haveria reencarnação. Verdade. Não é? Então, Amaury, você quer ler para nós? Ler sim. Nós estamos no parágrafo 21º do capítulo 6. Não é a posse que o envilece. Ela faculta-lhe o desabruxar dos valores inatos à personalidade, e os recalques, os conflitos em predominância assomam, prevalecendo-lhe o comportamento. Eis aí a importância do amadurecimento psicológico do indivíduo, que lhe proporciona os meios de gerir os recursos, sem lhes submeter os impositivos. Quando se tem a sabedoria de administrar os valores de qualquer natureza, há benefício da vida e da coletividade não apenas se possui, sobretudo se é livre, nunca possuído pelas enganosas engrenagens dos metais preciosos, dos títulos de negociação, dos documentos de consagração e propriedade. Todos, afinal, perecíveis, que mudam de mão, que são fáceis de perder-se, de destruir-se, queimar-se. A integridade e a segurança defluem do que se é, jamais do que se tem. Aí, Joana nos mostra exatamente o divisor de águas, porque ter não é crime, desde que você tenha ou adquira pelos seus próprios méritos, como o Eduardo falou no outro programa, sem ter que pisar em nenhum irmão. Questão 719 de O Livro dos Espíritos. Então, diante disso, tudo que nós conquistamos na Terra, na realidade, são empréstimos, como Joana em outras palavras está dizendo, são empréstimos de tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida melhor. Então, o indivíduo tem mérito, todos nós temos condições para isso. Nós não viemos à Terra para sermos infelizes, mas as pessoas muitas vezes se perdem nessa caminhada, nesse progresso, se iludindo com as coisas materiais. E a gente vê muito isso nas mesas espíritas, nas mesas de desobsessão, quando espíritos são levados até as mesas mediúnicas, e a gente ouve do médium, que interpreta o que o espírito está querendo dizer, como um caso que eu conheço, em que ele disse assim, eu estou muito triste com meus filhos, porque eu estou aqui na sala, na minha sala, e estou vendo eles conversarem e dividirem meus bens. Ele não tinha nem noção de que tinha desencarnado. Então, essa é a mensagem de ter e ser. Quando você tem, mas sabe que aquilo é empréstimo, e que em algum tempo, ou muito tempo, você vai ter que deixar tudo aquilo, é você usufruir beneficamente para você, para a sua família, e para outras pessoas que vão cruzar seu caminho, para que você possa ajudar. Então, ajude, permita que outros cresçam com você. A gente vê empresários que fazem isso, como o Miranda até comentou, ele quer crescer, e dá chance ao outro, que é seu empregado nessa existência, a crescer também, ter um lar, ter uma família, e ser feliz com o que ganha, pelos próprios méritos. É, o homem é um ser gregário, então nós precisamos dessa vida em comunidade. E aquele que já tem essa consciência desperta, ele usa a sua inteligência para a promoção social da coletividade. Ele não procura se beneficiar explorando o outro. Sim. Mas essa é uma jornada que ainda teremos muito tempo na Terra. Nós falamos muito em transição planetária, principalmente nos últimos tempos, e tem companheiros achando que o mundo terreno vai estar consolidado, a regeneração, daqui a 50 anos, e não é. Quando nós vamos observar, é uma jornada para o atual milênio. Sim. E então, daqui mais a uns 50 anos, as coisas ficarão mais evidentes. Agora, a consolidação de um mundo de regeneração é uma realidade para os próximos séculos. E lenta, né? Porque as pessoas, todo mundo quer ver o mundo de regeneração. Não, é como se fosse por fora, vai acordar um dia e vai estar tudo bonitinho no lugar, encaixadinho, né? Cada um do seu quadrado. Não, é assim. É por isso que muitas vezes o pessoal fala assim, não, mas esse político, aquele político fez isso, roubou isso. Eu falo assim, calma, ele vai morrer. Mas ele roubou primeiro dele mesmo, né? Exatamente. Então, ele vai morrer, então ele vai vivenciar outra, novamente, através da reencarnação. Quer dizer, se roubou, né? Que deixou pra lá. E aí, na reencarnação, eu me lembro muito bem de uma passagem do... Faltou agora na minha mente, o nosso amigo, lá de Niterói. José Raul Teixeira. Isso, Raul Teixeira. E o Raul Teixeira estava indo, foi pra uma cidade pequena dar uma palestra. E aí, nessa palestra, os confrades chegaram pra eles, olha, como a palestra vai ser só as quatro, vamos almoçar. E ele foi pra almoçar. E aí, ele estava diante de uma... dentro do restaurante, a janela era muito grande. E aí, ele pegou... Quando o prato dele chegou, ele ficou constrangido, porque do lado de fora havia uma senhora na esquina, uma mulher de 70 anos, mexendo no lixo pra comer. Aquilo o constrangiu. E aí, ele fez um... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto